Fala galera, beleza? Pessoal, mais uma vez nós estamos aqui com a impressora HP DeskJet 2776, é isso aí pessoal, tem bastante conteúdo aí no canal falando sobre essa impressora e hoje eu vou mostrar pra vocês mais uma vez como fazer a troca do cartucho, pessoal, é isso aí. Acabei de comprar aqui mais um cartucho pra trocar, no caso aqui é o cartucho preto, né? Eu não vou trocar o colorido, inclusive, só adiantando pra vocês aí, tem uma galera que me pergunta, Sérgio, é possível usar apenas um cartucho? É possível pessoal, é muito tranquilo, é isso que eu tenho feito, já é a segunda vez que eu só compro o cartucho preto pra poder usar, até porque minhas impressões são impressões simples, eu não preciso imprimir nada colorido, minha impressão é pouca, então eu uso somente o preto. Então você que ainda tem dúvida de como fazer a troca do cartucho dessa impressora da HP, acompanha aí que você vai ver o passo a passo comigo agora, bem rápido, simples e objetivo. Vamos lá! Bom pessoal, então vamos lá no passo a passo pra trocar esse cartucho. Então pessoal, tá aqui a impressora, deixa eu aproximar aqui pra vocês poderem ver mais de perto. Então tá aqui a impressora, ok? Ela tá piscando aqui porque ela tá informando aí a questão do cartucho, certo? Eu não tô conseguindo mais imprimir, né? Então vamos lá pra poder colocar esse novo cartucho. Inclusive, só adiantando pra vocês, eu comprei direto pelo site e recebi aqui na minha casa. Não precisei ir até a loja, deixa eu encostar aqui, que eu deveria ter aberto ele já, mas eu não abri, mas eu vou abrir junto com vocês aqui agora, que você já vê como que é que vem esse cartucho. Tirar aqui da embalagem, olha aqui. Aqui, então ó, pra você que de repente tem dúvida, então tá aqui, é o cartucho 667XL. Lembrando que esse aqui que é o XL, pessoal, ele é um pouco mais caro, porém ele vem, ou melhor, ele dura mais, como tá falando aqui, até quatro vezes mais, ok? Então tá aí, tá aqui o cartucho, comprei pela internet, recebi na minha casa e nós vamos trocar aqui agora. Deixa eu abrir aqui já, pra vocês verem também como é que ele vem. Olha aí, ele vem aqui, embaladinho assim, olha. Eu sei porque eu já tinha comprado anteriormente, então tá aí, né? Deixa eu deixar a caixinha aqui. Então tá aqui o cartucho, vou já tirar ele daqui também. Inclusive você tem que tomar cuidado com o detalhe que tem aqui, pessoal, que eu vi o pessoal fazendo errado. Olha, eu vou abrir essa embalagem, presta atenção aí. Eu vou abrir essa embalagem, deixa ela aqui, olha aqui. Então, tirar isso aqui também. Então tá aqui, ó, a 667XL. Se não tiver bem no meio aí da câmera, não tem problema. Tá aí, ó, 667XL. Aqui, pessoal, olha, você precisa tirar esse lacre, ok? Tá vendo isso aqui, olha? Você precisa tirar isso aqui. Se você montar com isso aqui, ela não vai funcionar, ok? Então você já pode tirar esse lacre, você puxa ele aqui, olha. Você puxa ele aqui, pronto, ó. Tirei o lacre, certo? Agora eu já posso inserir o cartucho lá na impressora. E como é que eu vou fazer isso aí, pessoal? Vou deixar ele aqui, ó, porque eu vou pegar a câmera na mão pra poder mostrar bem de perto pra vocês aí. Vamos lá, ó. Então tá aqui a impressora, como eu falei pra vocês. Você vai abrir esse compartimento, pessoal, olha. Abriu esse compartimento. Abriu esse compartimento. Aquele não era pra ter descido ainda. Mas enfim, ó. Então vamos lá. Abriu esse primeiro compartimento. Dá acesso a essa parte. Você abre esse segundo compartimento aqui. E aí, pessoal, abriu esse compartimento. Olha lá. O carrinho já escorrega aqui pro meio. Vocês perceberam que esse carrinho aqui, ele tava escondido e ele veio pra cá. O que que vai acontecer? Aqui, por exemplo, eu já tinha tirado o cartucho anterior pra poder só colocar esse aqui, que eu já tava esperando. Mas se você tiver dúvida de como que tira, eu já mostro pra você aqui no final, tá bom? Então vamos lá. Olha, se você abrir a sua e tiver sem cartucho nenhum e você tiver dúvida, é só você olhar, pessoal. Aqui embaixo ele mostra qual lado é o colorido e qual lado é o preto. Então, olha, o preto é desse lado aqui. Como que eu vou fazer? Então tá aqui o cartucho, certo? Então eu vou pegar ele aqui, olha. Desse modo, tá vendo aqui como eu tô com ele? Você pega ele nessa posição e você vai encaixar com cuidado aqui, olha, no lugarzinho dele. Olha lá. Deixa eu aproximar aqui pra vocês verem. Encaixa com cuidado, não tô fazendo força nenhuma. Olha lá. Chegando aqui no fundo, ele vai ter uma trava. E aí, por exemplo, aqui, olha, ele já não vai. Então eu apoio aqui em cima com esse dedo, olha. Olha lá o dedinho. Olha o dedinho, tá vendo o dedinho? Isso aí é... Você pode até empurrar direto aqui, pessoal. Mas eu não faço isso porque pode, sei lá, é pra evitar qualquer dano na máquina aí, né? Então eu coloco o dedinho aqui em cima, olha. Coloco o dedinho aqui, apoio e aí eu empurro com esse dedão, olha. Ah, Sérgio, e se eu não tiver esse dedão? Aí você tem que dar um jeito aí. Beleza, pessoal? Então, ó, empurrou. Ouviu o barulhinho? Ouviu esse barulhinho? Pronto, ó. Já tá bem encaixado. Então tá aí. É desse modo que você coloca, ou melhor, substitui ou coloca que seja o cartucho novo na sua impressora. Colocou ele? Encaixou? Tá bem encaixado? Você fecha essa primeira parte e pronto, pessoal. O carrinho vai retornar e aí a sua impressora daqui a pouquinho... Olha, ela já até reconheceu, tá vendo? Já reconheceu. O botãozinho parou de piscar. Já mostrou aqui que o cartucho preto tá completo, certo? Então é isso, pessoal. Vocês viram que é bem simples, bem tranquilo, não tem segredo, mas eu percebi aí uma galera com dúvidas com relação à substituição desse cartucho. Então, como eu prometi, pra você que de repente não sabe como retirar, eu vou retirar agora pra você ver também, ok? Então vamos lá. Olha, eu coloquei, agora eu vou retirar só pra galera aí que tem dúvida de como retirar. Sérgio, como é que eu vou retirar o cartucho? Porque eu nunca retirei, eu preciso retirar pra trocar. Ó, então passo a passo você vai abrir aqui a primeira tampa, como a gente fez agora anteriormente. Abra a segunda tampa. Olha, observa que o carrinho vai vir aqui pro meio. Ó, o carrinho veio pro meio, lógico, a impressora precisa estar ligada, certo? O carrinho veio pro meio, pessoal. Você coloca a sua mãozinha aqui, ó, sua mãozona, não sei como é que é aí, certo? Então você, olha, olha lá o dedão, olha. Você vem com o dedão aqui, esse dedo aqui, por exemplo, eu vou apoiar aqui embaixo, ó, pra não forçar. Não é necessário assim, ah, eu posso empurrar aqui direto, Sérgio? Até pode, pessoal, mas por motivo de segurança, sei lá. Eu prefiro, olha, eu apoio com o dedinho aqui e eu empurro com o dedão. Ah, Sérgio, se eu não tiver o dedão, dá um jeito aí, certo? Então, olha, então apoiei aqui embaixo, olha o dedão apontador aqui, ó. Apoiei aqui embaixo na máquina, venho com o dedão aqui e empurro, olha. Pronto, saiu aqui, ó, na minha mão, certo? Então tá aí, ó, mais uma vez, cartucho da HP DeskJet 2776U667XL, ok? Então, já vou pôr aqui de novo só pra finalizar o vídeo, olha. Empurrei, apoiei, agora eu apoio lá em cima, como eu mostrei. Pronto, prontinho, pessoal. Só vou fechar, fechei essa parte aqui também. Ela tá sem papel porque eu não vou imprimir agora, eu só liguei ela, na verdade, pra mostrar pra vocês essa troca. Então tá aí, pessoal, se surgir mais alguma dúvida, se tiver mais alguma coisinha aí, eu já tô com essa impressora, pessoal, há muito tempo, já faz mais de um ano agora. Já troquei aqui alguns cartuchos, né? Esse aqui é mais um e eu trago pra vocês aí. E no canal tem bastante conteúdo aí falando sobre essa impressora. Inclusive, eu tenho link de compra. Ah, Sérgio, eu quero comprar uma pra mim igual a essa. Pode dar uma olhadinha aí na descrição, que eu vou deixar um link de compra pra você comprar uma exatamente igual a essa. Beleza, pessoal? Então é isso, galera. Qualquer dúvida, manda nos comentários. Tamo junto. Até a próxima. Valeu! Tchau!